Olá pessoal, mais uma notícia quentinha para vocês. Preta Gil fala do tratamento contra o câncer no Mais Você. Ir ao show da Ludmilla foi uma sessão de cura. Cantora falou abertamente sobre a doença e entrevista a Ana Maria Braga nesta terça-feira, 6 de junho. Preta Gil abriu o coração para Ana Maria Braga na manhã desta terça-feira, no Mais Você. Em janeiro deste ano, a cantora publicou em suas redes sociais que estava enfrentando um câncer no intestino e, desde então, segue em tratamento para sua cura. No programa, Preta celebrou sua última sessão de radioterapia, falou abertamente sobre a doença e repercutiu sua ida ao show de Ludmilla. A artista comentou sobre os altos e baixos em seu tratamento contra o câncer ao ser recebida por Ana Maria para o café da manhã. Que bom receber seu abraço, estou muito feliz. Você sabe muito bem como é essa doença e esse tratamento. São altos e baixos, um dia após ao outro. Chega uma hora que a gente não é guerreira, a gente não está bem e tudo bem. É importante vivenciar todas as nuances que essa doença traz. Tem dias de alegria, expectativa, tristeza, otimismo. Preta também contou como foi a experiência de sair e ir ao show da Ludmilla, com todo cuidado, e disse que valeu cada segundo. A Lud colocou um sofá no palco, assisti com a avó dela. Estava louca pra ver no Manice. Ela fez um discurso muito bonito. É muito forte uma menina como ela ter um sentimento de gratidão. É muito raro. Fiz pelo talento dela, força. Fiquei sentadinha em meu sofá chiquérrimo e ela me pegou de surpresa. Confesso que fiquei muito nervosa, não recebi essa energia de público há seis meses. Meu coração derreteu e fiquei muito grata e emocionada. Não romantizo nenhuma parte dessa doença, não tem lado bom. Mas se a gente está passando por ela tem algum propósito, motivo. Ressignifiquei muito. Quando a gente está bem tem que aproveitar a vida, aqui e agora. Estou aqui, estou sentindo alguns incômodos, estou. Mas estou viva e olhando no seu olho. Estou aqui para que outras mulheres entendam que essa doença não é uma sentença de morte. Tem que acreditar, ter fé. Entender que os amigos curam a gente. Ir ao show da Ludmilla foi uma sessão de cura. Preta falou da importância da prevenção que inclui fazer o exame de colonoscopia a partir dos 45 anos. Tinha muita prisão de ventre, fezes achatadas, sangue nas fezes. Entrei no hospital com um diagnóstico de cefaleia. Fui ao banheiro e senti uma coisa escorrer nas minhas pernas. Quando olhei era sangue. Comecei a me sentir mal. Tive um desmaio. Me levaram às pressas para o hospital. Médicos pediram tomografia, ressonância e na primeira tomografia já apareceu tumor. Tem 6 centímetros. A colonoscopia faz você descobrir pólipos e retirá-los antes de virar um câncer. A quantidade de pessoas com câncer de intestino cresceu muito. E muita gente passou a fazer exame de prevenção depois que eu falei sobre a doença. Separação. Uma das dores mais profundas que já senti na vida. Em meio ao complicado momento que vem enfrentando em sua saúde, Preta também precisou lidar com boatos de sua separação. Em abril, um vídeo em que Rodrigo Godói, então marido da cantora, aparecia ao lado de outra mulher, foi divulgado pelo jornalista Léo Dias. Surgiram então os rumores de que o casamento dos dois teria chegado ao fim. Logo depois, Preta foi às redes sociais e se pronunciou sobre a separação. As verdades estão vindo à tona. Eles se casaram em 2015, em uma festa luxuosa para 700 convidados e 56 padrinhos de casamento. Para Ana Maria, ela desabafou sobre o luto da separação. Quando a gente se casa, o padre fala, na alegria, na tristeza, na saúde e na doença. Você não tem noção que nesse momento você vai se sentir desamparada. Quando se vê nesse momento frágil, se pergunta, será que é o momento? Será que devo ou não devo? Será que é a hora certa de uma separação? Eu já estava insatisfeita com algumas coisas. Com o diagnóstico fiquei ainda mais insatisfeita com o que estávamos vivendo como casal e pensei, não preciso ficar boa e me curar para me separar. Foi uma das dores mais profundas que já senti na vida. Primeiro porque sentia muito amor. Depositei nele muito esse lugar de cuidar de mim. Eu projetei nele. O casamento não está bom e pensei, você precisa se tratar, ter paz, e está tendo um problema pessoal que está tirando sua energia. A vida é o hoje, aqui e agora. Vai doer? Sim, mas foi necessário. Sem brigas com mágo assim foi complicado. Tive outras surpresas que me magoaram mais ainda. Deixe seu like e se inscreva no canal.